Padre Celeste, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Continua a guiá-lo, Senhor Jesus, com este curto. O rezo a Teus, Senhor. Use, Senhor Jesus, a nossa palavra, Senhor Jesus, com esta cera. Limpe, Senhor Jesus, com a Tua parola, para que nós possamos pregar para onde é que há visão e sentirem, Senhor Jesus, a Tua parola, Padre. Ilumina nossa mente, Senhor Jesus, o nosso cor, glória, para que a Tua parola possa venire como um pane fresco, como um filme de água viva, Senhor Jesus, com esta cera. Parla, Senhor Jesus, usa a nossa palavra, a nossa mente, o nosso cor, Senhor Jesus, para que possa ser impido de ter com a Tua presença e para que possa levar no cor de persona que há visão e sentirem a Tua parola, Senhor. Nós te agradecemos com todo o cor, tudo o que nós fatiamos para o Tua nome e Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Caríssima, abra a sua Bíblia hoje, Marco. Capítulo 4, verso 35, impõe. Diz-se così a parola dos senhores. Ora, in quell'istesso giorno, faça sera, disse loro, passiamo a alta riva. Licenciata la fola l'ho preso con sé, così como era, nella barca. Con lui c'era altre barchete e si scatenou una gran búfera de vento. Le ondas se esbatevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Ele, intanto, estava dormendo a popa, su un guanciale, e d'essi se destarono, e le disseram, Maestro, non ti importa che noi periamo. E dele, destando-se, esgridò il vento e disse, Seu mare, bate e calma-te. E il vento cessò, e si fè di gran bonanza. Pois, disse loro, perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? E desse furono preso di gran timore, e dissevo notre loro, che è dunque costui, al quali anche il vento e il mare obdiscono. Alleluia. Glória a Dio. Glória al santo nome del Signore. Quem è esse che, até o vento obdiscono, con questa passaggio è meravigliosa. O titolo della messaggio è Su, a quieta la tempesta. Solo con questo nome, Gesù, porta la pace nel nostro cuore, conforta il nostro cuore, e veramente calma qualsiasi tempesta, con questo nome che ti ha potenza, per qualsiasi tempesta. Alleluia. Glória al santo nome del Signore. Alleluia. E dice che in quel stesso giorno, quel stesso giorno, Gesù già veniva predicando, ensinando l'apostolo, lui già aveva predicato a parola del seminatore, parola della lampada, a parola del Semi e a parola del grande Sennap, grande Sennap, e lui, dopo di predicare, di ensinare il discípolo, ora lui dice in quel stesso giorno, dice che fatto si sera, perché lui già aveva predicato, veniva predicando, ensinando il discípolo, passato con questo tempo, fatto si sera. e dice che loro, dice loro, passiamo a Arda arriva. Questo è importante, passiamo, perché Gesù insieme al discípolo, questo è molto importante, perché Gesù estava insieme a loro. Alleluia. Perché non sta attraversando questa tempesta da sola, sta attraversando con Gesù. perché Gesù sta caminando con loro sulla barca e Gesù camina con noi, con me e con te ovunque noi andiamo. Perché promessa, passiamo, Gesù sta prometendo che arriva e promessa e realità è questa cosa. E questo è importante, non importa la tempesta che viene, promessa di Dio è realità. E' importante che dice che licenziare la folla e lo preso con se. Questo è molto importante, che loro licenziare la folla e portare Gesù con loro. E di Xipoli. Perché ci sono tanta persona che fa il contrario. Licenziare Gesù e caminare con la folla. E loro licenziare la folla e portare Gesù. Perché nella nostra barca dobbiamo sempre portare Gesù ovunque andiamo dobbiamo sempre portare Gesù nella nostra barca. Perché i discípoli attraversare la tempesta e Gesù è quello che dobbiamo portare nella nostra barca sempre. Perché per tutto il tempo Gesù era con i discípoli e per questo loro licenziare la folla e portare Gesù. E dice che preso con il Gesù così come era nella barca con lui c'erano altre barchette. E poi nel verso 37 dice che si scatenò un gran bufano di vento e se le onde abatevano sulla barca tanto che questa si riempiva questa si riempiva ma non era riempida quasi si riempiva la barchetta non dice niente sicuramente la barchetta non era riempida perché il barco che stava sendo atacato per l'acqua era questo barco che era Gesù che era di cipoli perché la barchetta non dice che era riempida o che si riempiva dice che era quasi si riempiva ma non era riempida e dice che Gesù stava dormendo na popa perché Gesù stava dormendo na popa a popa indietro poteva stava Gesù davanti guidando la barca ma Gesù stava dormendo na popa interessante vedere che Gesù non se esvelhou con vento neanche con rumore da agua che si riempiva ma Gesù se esvelhou quando discípoli disseram maestro non ti importa che periamo con questo tocou no cuore di Gesù Gesù stava dormendo e quando loro disseram maestro non ti importa che periamo ora Gesù responde Gesù viene e asgrida o vento perché questo è importante quando noi pregiamo Gesù quando noi adoramo Gesù quando noi che amamo o nome delui lui responde a nostra a nostra richiesta tanto che lui viene e dice che asgridou o vento e dice taxa e calma e o vento cessou e foi gran bonanza questo è nostro maestro che quando loro che amare disse non importa che noi periamo questo anche se fosse noi in una barca si vedo che stai impendo d'acqua io penso che aveva pure paura ma jesus jesus sapeva che veniva quella tempesta jesus sapeva che il barco quasi impiva ma loro stava preoccupato aveva paura ma jesus sapeva perché lui stava nel controllo e jesus sta nel controllo di tutto che accade jesus sa unico sa e lui sta nel controllo di tutto e jesus lascia per fare a cosa nel ultimo momento per che il nome di lui sia glorificato per che il nome di lui sia glorificato quando arriva il limite umano lui entra con providenza e così accade in tantas situazioni possiamo vedere con a filha di Jairo quando estava com febre era morta jesus poteva arrivar a prima mas jesus arriva disse que a bambina já era morta e lui dice talita com arsa te camina jesus arriva quando noi adoramo quando noi cercamo lui quando noi reconheciamo a grandeza de lui como o caso de lázaro quando marte maria mandou queimar jesus jesus estava andando no outro posto e lui não tornou indetro para guarir lázaro jesus continuou caminando caminando tornou dopo que caminou dois giorni avanti tornou indetro quando arrivou já era quatro giorni morto porque na cultura judaica três diurno poteva ressuscitare mas jesus retorna no quarto diurno aleluia porque questo jesus é para que o nome de lui seja glorificado para que tudo possa veder a glória de lui para que ogni persona possa veder que dove non c'è niente da fare o limite humano arriva lui entra com providência para que o nome de lui seja glorificado com esse nosso dia maravilhoso e louro disse não importa que nós periamo e disse que ele desstando segredo vento e disse ao mar taxa e calma e o vento cessou e fez gran bonanza conhece a potência de jesus que guarixa o malato que liberta o cativo que ressuscita o morto e que ferma o vento conhece a potência do nosso dio gritou o vento e disse ao mar tate-se e calma-te e o vento cessou conhece maravilhoso e disse louro perquecete cozi paurose como como mai na vete fede eu credo que se fosse senói naquela barca no mesmo do mar com vento era quase olimpíada se sentiva empaurado como louro louro que havia escutado jesus predicando toda jornada se sentindo paura eu penso que é que nós sentiva paura mas jesus é com ele que acarma a tempesta é com ele que acarma o nosso core é com ele que porta a parte luís estava dormindo porque sabeva que estava tudo sob controle mas mentre luís estava dormindo aquele silêncio discípulo se sentia preocupado porque o silêncio de dió só no tanto momento que nós vamos pregando 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 e nós escutamos uma resposta sempre que é um silêncio de dió você me vê de dió 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 domanda luís fatia vadio e o senhor não respondeva dió o senhor não respondeva dió estava em silêncio porque só no momento que o senhor fala silêncio porque no tempo de luís mas nós sabíamos que o nosso Deus é aquele que faz coisa maravilhosa no tempo de luís tanto que dió do podiche porque o meu redentor vive nós sabíamos que o nosso redentor vive e está em mesonói nós sabíamos que o nosso Deus une promessa e cumpre você não vê que Sara esperou tanto tempo para haver um filho já vive a passada da Itá o marido Sara já era avançada de Itá Anki Abraão e Sara e doa por lua e cumprida a promessa quando lua aveva de cento ano e nós não possamos molar devemos continuar a pregar e espetar o senhor o nosso miraculo espetar de lua e aquele que nós estamos pregando haver fé no nosso core haver o nosso core puro para que o senhor possa habitar no nosso core porque o nosso core deve ser puro porque nós temos um espaço onde a pessoa sente um espaço o voto com esse espaço bisogna ser limpido com Jesus não tem que possa limpir com esse espaço eu sou angustiada sinto um voto com esse voto ninguém pode limpir mas com esse voto para ser limpido bisogna liberar o perdono porque se nós não perdonamos o senhor não perdona bisogna ser limpido com o Espírito Santo bisogna esvotar de toda coisa do mundo para que o senhor possa limpir com esse voto com o Espírito Santo com esse voto que é dentro de ter caríssima é o Espírito Santo é o logo do Espírito Santo bisogna purificar-se reveder-se do pecado que dê-lhe perdono estar com cor puro para que o senhor possa operar na nossa vida porque por que a gente está aqui dentro porque a gente pensando aqui porque eu que o Jesus estou atravessando grande tempesta e porque com esse da barqueta não disse com esse que estava no barco com Jesus estava atravessando grande tempesta mas a barqueta não diz por que estou atravessando tanto tempesta se eu caminho com Jesus e estou tanto ímpio que não passa por dentro de com essa com essa demanda eu penso que onde não é credente já fatia uma nós terça porque eu caminho com Jesus e estou passando por tanta tempesta e com ele que sou no emp não está passando por tanta tempesta caríssimo eu quero diria hoje mas com ele que sou no emp não estão passando por essa tempesta mas louro anque não viverá com essa experiência que tu e eu vivamos com Jesus com essa experiência maravilhosa do amor de Deus na nossa vida louro não viverá miracule caríssimo porque não é passando pela tempesta com Jesus e o emp não passa por tempesta mas não provará de com essa experiência de tanto miracule que nós possamos provar na nossa vida porque atravessar a tempesta com Jesus é uma coisa diversa de atravessar uma tempesta solo importante que Jesus esteja sempre na nossa barca Jesus esteja sempre na nossa barca porque é que nós passamos ao interno nosso não é externo porque nós tens a nossa mente tanta volta é o nosso pejor limite que cria uma tempesta dentro de nós não é fora mas ainda com essa nós possamos pregar a Jesus que Lui é aquele que acarma a tempesta aleluia glória ao santo nome do senhor e e poi o último versículo é desse forno preso de gran timore e de se van tra loro que é don que costui ao qual anche o vento e o mare obedeiscono que é questo que anche o vento e o mare obedeiscono questo é Jesus que é questo é colui que essendo Dio se fatto uomo se fado un feto un bambino un uomo se fado servo questo é colui que ha calpestado la terra questo é que é que ha asciugado o nosso pianto a nossa lacrima que ha sentido o nosso dolore questo é Jesus que é morto para salvar a nostra vida questo é o nosso mediador questo é o nosso salvador questo é o nosso padre que nós possiamo queimare de padre celeste questo é Jesus que caminava com o popolo questo é o nosso dio que caminava com o popolo de israeli no no deserto un 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 que que estava endemoniado que nessuno conviveva com lui viveva em cemitério porque nessuno voleva convivre com lui mas o senhor avuto misericórdia e liberado aquela persona o senhor é aquele que libera o senhor é aquele que guarixe o senhor é aquele que transforma o senhor é aquele que porta parte ao nosso core conhece o nosso dio aleluia e hoje nós estamos aqui para pregar per noi pregar per voi com todo o nosso core